E aí, cambada de YouTube, o que é que a gente vai fazer? Eu vou trocar com o Junior, ele vai com a minha E eu vou na H2 Nossa, véi Vamos de H2 E aí, Charlão? É uma de H2? Só que eu não vou fazer review nela não hoje, só vou dar uma volta Eu vou estudar ela direitinho E eu faço depois os reviews Junior, o meu câmbio é invertido, o meu câmbio é invertido Primeira pra cima, o resto pra baixo Eita, da última vez que eu andei numa bicha dessa daqui faz tempo Foi logo quando ela saiu Travou aqui? Travei Vamos lá, né? Tchau, tchau Lembra, ela está estrangulada Tem que falar pra Junior Ela é muito leve, véi Não, 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 não Tchau, tchau. Tchau, tchau. É bem curtinho o câmbio dela. Agora é confortável de dirigir. A posição dela é mais pra cima. A minha é mais curvada. Gostei. Só que o giro tá em 4.000, mas parece que tá em 6.000, 7.000, entendeu? Tchau, tchau. Muito massa, velho. Obrigado, Júnior, aí pela confiança. Você mal acelera, ela vai despejando a potência, velho. Ela é bruta. Bruta, bruta, bruta. Sem dúvida nenhuma, é uma moto que não é pra qualquer pessoa. Tô de sexta, porra. Acelera, ela não engasga. Ela vai. E eu não acelerei muito. Eu só... Deu um toque. Deu um toque. Deu um toque. Muito boa a moto. Não balança. Eu tô atrás do caminhão, ó. A estabilidade dela é perfeita, cara. Puta merda, bicho. Que moto, meu irmão. Parabéns, Cavazá, aqui por... Realmente fazer uma moto como essa, bicho. Ela não tem muita saída, porque é uma moto muito cara. Mas também, porra. É a moto, velho. É a top da moto, meu irmão. Pra mim... Pra mim... Meu... Minha cabeça... É... Não tem moto pra comparar com ela. E aí, a minha... Meu xodó. A minha moto é pequena, porra. Júnior deve estar sofrendo com os retrovisores. Muito macia, velho. Puta merda. Essa moto aqui, realmente, dá pra você andar... Mais tempo na Huawei. A minha incomoda. A minha é mais race. Muito mais race. Essa aqui é a mistura e é bem confortável. A minha moto, ela é muito... Ela é assim, uma R19, ela é mais... Como é que eu posso dizer? Ela é... Ela é... Não é confortável. É uma moto que você... É mais pra correr mesmo. Corrida, bicho. Não é uma moto pra você curtir na rua. Por muito tempo. Já essa daqui, velho. É a mistura de tudo, cara. E a posição de pilotagem dela é perfeita, bicho. Entendeu? Muito macia. Leve. A moto é muito leve, velho. Ela obedece qualquer movimento que você faça, velho. Entendeu? Muito boa mesmo, velho. Perfeita, bicho. Parabéns, Júnior. Pela escolha. Um dia eu chego lá. Eita. Pagou 32 mil dólares nessa daqui. Entendeu? É... Máquina, velho. Máquina, 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 velho. Ele trocou o escapamento. Mudou o escapamento de titânio. Ele não é o de titânio da H2R. Ele é muito parecido. Muito, velho. O ruim de andar numa moto dessa daqui, bicho, é que você se empolga. Entendeu? Você vai querer andar forte, velho. Porque a moto pede pra isso. A Rion também é uma moto muito forte, muito potente, velho. Ela tem muita potência. Entendeu? Mas essa daqui, bicho, é bruta. Você anda assim nela normalmente, pô. É tranquila. Mas se você meter o mal no acelerador, ela vai. Eu não vou fazer isso aqui porque a moto turbo... Ela... É boa gente não estar fazendo isso porque você... Meio que força a turbina, né? Aquece a turbina. Você enche a turbina e esvazia. Enche a turbina e esvazia. Ela tem válvula de alívio. Ela espirra, né? Ela faz o... Você acelera e tira a mão e ela faz... Ela faz o alívio. Entendeu? Não tem problema. Mas, pô, a moto não é minha. Eu não quero dar cacete. Entendeu, velho? E outro trânsito tá... Tá meio que encerrado aqui. Entendeu, bicho? Tô muito gostosa, velho. Boa, velho. Sim, eu não filmei lá no track day porque tava meio devagar. Entendeu? Aí a gente foi mais pra... Como a gente diz aqui, hangout com a galera lá. Conversar com o povo. Tá o Túlio lá, o Iasi, o Eduardo. Tava o Kevin, John. Tava o Hugo. Tava o irmão do Hugo lá. O irmão do Hugo, ele começou hoje o track day. Iniciou hoje. Tá gostando pra caralho. Comprou já uma Suzuki. Pronta. A moto vale 10 mil. Ele comprou por 5 mil dólares. Puta merda. Puta merda. É um achado. A moto pede pra você andar, velho. O Júnior deve estar surdinho lá com o barulho da minha. E a minha moto faz barulho, velho. Puta que uma merda. O Júnior deve estar surdinho lá com o barulho da minha. Não é? É Inkjamção. É uma moto que está em sexta desde que eu saí lá, passei todas as marchas e estou aqui. A minha não, essa velocidade você pode colocar sexta, mas é como se ela estivesse forçando marchas, é muito longa as marchas da minha, muito longa mesmo, então nesse caso aqui eu estaria em quarta. Não, 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 não. Não, 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 não. Bom galera, eu não vou demorar muito com o vídeo, para não ficar aqui com esse vídeo muito longo demais, entendeu? E vou deixar o assunto dos reviews dela para outro vídeo, vou fazer outros vídeos com ela, fazer um tipo um videoclipe, vou fazer um vídeo review, né? Para dizer qual é a sensação, mais detalhes. Beleza? Então vai curtindo aí, um pouquinho, e a gente se vê lá em Marieta. É, velho. É, velho. Massa demais. Muito bom.